Sapatos da tendência inverno 2024. Quer saber? Vem com a maga! Começando pelos florais que apareceram em desfiles como Dolce & Gabbana, Prada, Chanel, Carolina Herrera, entre outros. O floral aqui pode aparecer tanto na versão floral 3D quanto no floral estampado, ou seja, uma estampa ali cobrindo esse sapato. O floral é excelente para as mulheres que buscam um look romântico, delicado e feminino. E quem acompanha aqui o canal sabe que essa estampa é sem dúvida uma das estampas queridinhas dos últimos tempos. Afinal de contas, o floral está sendo muito presente em blusas, saias, vestidos, inclusive com aplicações em 3D. Então você com certeza vai ver muitos sapatos que tenham uma florzinha, uma rosa, uma camélia, como é o caso da Chanel, bem ali na frente do sapato. É claro que você também pode optar por essa versão estampada, principalmente se você busca um look um pouco menos extravagante. Mas saiba que sim, ter essa flor ali na frente do sapato não deixa o seu visual menos elegante. Mas é claro, chama um pouco mais de atenção. Fica, é claro, um sapato mais exuberante. Você pode dar uma disfarçada nessa flor. Caso você goste sim de investir em tendências, mas você não quer que ela apareça tanto, você pode dar uma disfarçada usando uma flor que é da mesma cor que o sapato. Então você pode ter ali uma flor preta no sapato preto, uma flor branca no sapato branco. E é claro que tons mais escuros sempre são tons mais discretos. Não precisa também usar uma flor muito grande. Pode ser uma florzinha pequenininha. E é claro que você pode repaginar aquele sapato que você já tem, adicionando uma aplicação de flor, por exemplo. Assim você fica na moda e consegue economizar, porque eu sei que isso é muito importante. Número 2 são as botas muito longas. Botas que vêm ali na coxa, um pouco acima da coxa. Como apareceram na Undercover, Viveta, Valentino, Fendi, Etro. Ou seja, um monte de marcas. É claro que essa é uma bota mais difícil de usar. É uma bota que você não vai usar com tanta facilidade no seu dia a dia. Eu diria que é uma coisa mais fashionista. Mas o que a gente pode esperar? A gente pode esperar que, apesar dessas botas bem compridas estarem aparecendo, elas acabam chamando todas as botas como um todo. Porque se a gente vai ter um foco tão grande em botas ali acima do joelho, batendo na coxa, é claro que isso traz todos os outros comprimentos maiores. Então você sabendo disso, você já sabe que pode investir em qualquer bota que seja mais longa. Mesmo que ela pare ali no joelho ou abaixo do joelho, está super em alta. Inclusive vou trazer mais exemplos de botas em próximos vídeos. A ideia aqui que eu sempre recomendo quando o assunto é bota é que você invista em um material de uma qualidade muito boa. Porque bota geralmente vem em corino ou em couro. E se a gente comprar de um material que tem uma qualidade ali meio ruim, vai estragar. A gente vai perder essa peça e é claro que a gente sempre pensa em investir em peças. Ou seja, peças que vão ter durabilidade, peças que a gente vai usar por muito tempo. Além disso, as botas esquentam. Então você tem que ter em mente os ambientes que você frequenta. Porque vai ser muito difícil usar uma bota tão comprida como essa se no seu estado, na sua cidade faz muito calor. Ou se você costuma frequentar ambientes que são mais quentes. Então pense bem na sua escolha antes de comprar uma bota como essa. E é claro que a gente vai ver muitos materiais. E com certeza a gente vai encontrar aí dentro desses materiais alguns que não são couro. Ou seja, alguns materiais um pouco mais respiráveis, botas que vestem como se fosse uma meia. Essas são excelentes pra gente conseguir um pouco mais de conforto e até mesmo um pouco mais de facilidade ali no andar. Afinal de contas, uma bota tão grande, tão comprida, pode sim dificultar a sua vida na hora que você for dar aquela andadinha no shopping ou algo do tipo. Afinal de contas, pode acabar ficando muito rígida. Então fique bem atento a isso. Número 3 são os laços. Os laços apareceram na Ana Sui, Mil Mil, Viveta, Carolina Herrera, Gucci, Dolce & Gabbana, entre outros. Os laços vão vir nas mais diversas formas. Então você vai encontrar desde aquele laço mais miudinho e delicado, até um laçarote bem grandão, bem aparecido, como apareceu no desfile da Lowy. Então você já sabe que todos os laços estão liberados. Como que você pode usar esses laços? Se você é uma mulher mais extravagante, você pode usar um laço bem grandão. Inclusive, como eu já comentei sobre as flores, você pode fazer um laço na sua casa e colocar ali como uma aplicação. Você também pode usar até mesmo imãs. Mas eu já vi essa dica de algumas mulheres que elas colocam um imã por dentro do sapato e colocam um imã ali na parte de cima na aplicação. E aí você consegue colocar esse laço, tirar esse laço na hora que você quiser. Colocar essa flor, tirar essa flor na hora que você quiser. Acho essa ideia simplesmente magnífica. Com certeza vou fazer. Me conta se você quer ver eu dando essas diquinhas mais práticas aqui no canal, porque eu posso trazer esse tipo de dica pra vocês aqui. De repente ajuda aí no seu dia a dia. Onde eu vi esses laços aparecendo e onde eu acredito que eles vão aparecer com mais evidência? Principalmente laços maiores nos escarpões, porque o escarpão é aquele sapato mais tradicional, mais clássico, elegante, nunca sai de moda. E aí a gente consegue dar um ar um pouquinho mais criativo e um pouco mais fashionista nesse sapato quando a gente acrescenta esse laço, principalmente um laço um pouquinho maior. E também a gente vai encontrar esse laço aparecendo nas Mary Janes, que são aqueles sapatos no estilo boneca e também nas sapatilhas, já que as sapatilhas também têm esse ar mais bonequinha, mais delicado. É claro que como sempre costumo aqui, todas as mulheres de todas as idades podem e devem usar todos esses sapatos, mas é claro que esses laços menorzinhos sempre remetem a uma mulher mais jovem, a uma menininha e nem por isso você tem que deixar de usar. A gente tem que lembrar que a gente veio de uma tendência muito forte do balécore, que é aquela tendência que pega elementos do balé e entre esses elementos a gente tem aqueles lacinhos menorzinhos que a gente vê principalmente nas sapatilhas de iniciantes e é claro que isso iria trazer uma referência para essa estação do inverno. Então você pode continuar usando aquela sua sapatilha que tem aquele lacinho de elástico por cima, porque está super em alta, está super bombando. Então não se prenda a isso, não fique preocupado achando nossa, minha sapatilha é brega. Muito pelo contrário, está muito em alta usar qualquer sapato que tenha um lacinho em cima. Número 4 é o queridinho. Sem dúvidas, foi o sapato de 2023 e vai ser o sapato de 2024. Pelo menos ali no início de 2024, está difícil desbancar o nosso querido slingback. Sem dúvidas, esse é um sapato que serve para a maioria dos estilos, porque a gente consegue variar bastante. Ele apareceu na Versace, na Gucci, na Saint Laurent, 1000 mil. E gosto sempre de trazer essas referências para vocês, porque algumas pessoas não sabem de onde eu estou tirando essas tendências. Então já trago esses desfiles para vocês saberem de onde essas tendências estão vindo. E o slingback, particularmente, é um sapato que vai aparecer bastante, porque ele funciona nas mais diversas estações. Ele é um sapato fechado na frente, o que faz ele funcionar muito bem no outono e inverno. E ele é um sapato aberto atrás, o que faz ele funcionar muito bem na primavera-verão. Por isso que é muito fácil a gente ver esse sapato bombando tanto quanto ele tem bombado. Além disso, ele é um sapato que a gente consegue variar um pouquinho. A gente consegue usar uma ponta mais arredondada para dar um ar mais delicado e feminino. A gente consegue colocar uma ponta mais fina para alongar a silhueta, para deixar a gente um pouquinho mais alta. E dar um ar um pouco mais poderoso. A gente consegue usar aquele slingback que tem a ponta levemente achatadinha, como se fosse afinalado e chegou bem na frente e deu uma batidinha. Então, esse vai trazer um ar mais poderoso ainda, mais elegante ainda. E a gente também vai achar o slingback de ponta aquadradada, que vai trazer um ar mais fashionista, criativo. Então, dá para adaptar muito bem esse sapato para os mais diversos estilos, para as mais diversas alturas. E justamente por essa versatilidade, eu acredito que esse vai ser, sim, o sapato de 2024. Quem ainda não investiu em 2023, com certeza vai querer investir agora em 2024. E conta, qual é o seu calçado preferido agora para o inverno 2024? Aproveita e usa as palavras mágicas do dia. Calçados inverno 2024. Vou ficar de olho no seu comentário, hein? Vamos continuar. Número 5 são as amarrações, que podem vir de diversas formas. A gente teve, por exemplo, as amarrações mais com cara de balé. Então, são aqueles laços envolvendo a perna. Mas a gente também teve muitas amarrações no sentido de cadarço mesmo. Então, uma bota que tenha um cadarço, algo nesse sentido, mas que não seja necessariamente um coturno. É claro que o coturno, eu considero como um sapato que nunca sai de moda. Principalmente porque eu acho ele um sapato muito característico do estilo urbano, do estilo dramático. Tem uma coisa mais punk, mais rock. E justamente por isso, eu acho que é muito difícil o coturno sumir completamente. Ainda mais quando a gente fala de outono e inverno. Mas o que eu observei foram muitas botas que tenham essa amarração. Como se fosse um coturno, mas com aquela cara mais de bota. Então, ele não tem muita aquela cara tática. Vem com bico fino, vem com plataforma, vem com uma cara mesmo mais elegante e menos urbana, menos dramática. Justamente por isso, eu acho que o coturno não se enquadra tanto nessa questão desses cadarços. Além disso, esses cadarços vão aparecer tanto em botas mais curtinhas, quanto em botas muito longas. Aquelas botas que vêm até em cima da coxa. Então, você vai ver uma grande variedade. Vêm também em diversas cores. Então, a gente não vai ter só o marrom e o preto. Mas eu, com certeza, destacaria o preto e o marrom como as principais cores que a gente vai ver nessas peças que acompanham esses cadarços. E só pra não deixar de falar, apareceram principalmente em Nula Johnson, Viveta, Gucci, Roberto Cavalho, Louis Vuitton, entre outros. Número 6 é a Mary Jane, minha queridinha. Acho esse sapato simplesmente maravilhoso. É um sapato que remete a essa cara mais de boneca. E vocês vão ver variações maravilhosas de Mary Jane. A gente não vai ter uma Mary Jane só, tá, meninas? Apareceu na Jack Musa, na Sui, Viveta, Etro, Sport Max. Então, apareceram em muitas coleções. E justamente por isso, eu acho que esse também é um sapato muito forte agora pra 2024. Acho que com certeza vai ser um dos queridinhos. Ele traz esse ar mais menina, ele traz esse ar mais feminino, mais delicado, mais bonequinha. Nós tivemos muito a presença das estéticas online. Todas essas estéticas que terminam com core. Então, nós tivemos cottage core, love core, fairy core. Todos esses têm essa delicadeza. E justamente por isso, esse tipo de sapato fica tão bem, funciona tão bem. A Mary Jane, ela também é muito parecida com o slingback. Porque ela tem uma versatilidade. Você vai encontrar, desde aquela Mary Jane, que tem uma mega super plataforma na frente. Que é aquele sapato bem Barbie mesmo. Inclusive, fica muito cara de Barbie. Um Mary Jane bem cheio de plataforma, bem rosinha. E você também vai encontrar uma Mary Jane super discreta, super elegante. Como é o caso de uma Mary Jane um pouquinho mais baixa, na cor preta ou em marrom. Ou seja, tem muita variedade. É só você escolher. Acho muito interessante porque é um sapato que você consegue usar tanto no verão quanto no inverno. Já é um sapato que está em alta. Então, se você tem agora no verão, você pode continuar usando no outono e inverno. E se você ainda não investiu e estava pensando em investir para o próximo ano. Saiba que você vai poder continuar usando sem medo nenhum de ser feliz. Porque é um sapato que está bombando demais. Você vai encontrar também nas mais diversas cores. Então, você vai encontrar em cores como preto, marrom, branco. Cores um pouco mais neutras. E você também vai encontrar em colorido. Então, você vai encontrar em rosa, em azul. Mas o principal mesmo, eu acho que a grande queridinha de 2023. E que vai continuar bombando em 2024. É a Mary Jane na cor vermelha. Ela foi o grande destaque, principalmente com essa tendência da garota francesa, da mulher francesa. Então, vocês vão encontrar muitas imagens de mulheres usando Mary Jane. E na maioria delas, vamos ter uma Mary Jane vermelha. Se você gosta desse estilo francesinha, que eu caracterizo como um estilo casual feminino. Ou seja, é aquele casual menos esporte e mais delicado, mais feminino. Se você gosta desse estilo, eu diria que esse sapato tem que ser o seu sapato assinatura. Tem que ser aquele sapato que fica ali e vai ser usado até dar puro. Sabe, meninas? Porque eu acho que combina demais. Número 7 são os brilhos. Os brilhos também vão aparecer bastante. E quando eu falo de brilho, é tudo de brilho. Então, você vai ter o paetê, você vai ter o strass, você vai ter aplicações, você vai ter purpurina, glitter. Tudo de brilho. Apareceram em coleções como Y-Project, Versace, Viveta, Dior, Moschino. Não poderia faltar na Moschino, tá, meninas? Porque é, com certeza, uma marca um pouco mais exuberante. Então, combina muito com essa questão do brilho. Então, aparece em tudo quanto é canto. E o brilho aqui, ele vai vir também. Desde uma forma super exuberante, super aparecida. Aquele sapato que você vê desde lá de longe. Até com um detalhe, com uma aplicação. Aquele cristalzinho em cima de uma sandália. Uma coisa mais delicada. Uma coisa um pouquinho mais discreta. Acho incrível essa tendência do brilho. Porque eu sei que muitas mulheres gostam de colecionar sapatos. E gostam de ter sapatos diferentões. E eu acho que essa tendência do brilho vem justamente pra suprir essa vontade que muitas vezes a gente tem. De colocar um sapato um pouco mais diferente ali no nosso armário, no nosso closet. Então, acho muito interessante. Além de que você consegue trazer um ar um pouco mais criativo. Um pouco mais fashionista. Pra um look um pouco mais básico. Então, você consegue colocar ali uma calça jeans. Uma camiseta. E um sapato que tenha brilho. E já muda completamente o seu look. Acho uma tendência maravilhosa. Que combina muito com a nossa tendência de número 8. Número 8 são os metalizados. São os sapatos metálicos. Que já vem vindo desde ali do início de 2023. E vão continuar agora pro inverno de 2024. Então, a gente tem tudo metalizado. A gente vai ter sandália. Sapato fechado. Sapato mais aberto. Vamos ter botas. Óbvio que as botas metalizadas vão aparecer muito. Tivemos em Versace,ula, Johnson, Missoni. Off-White. Várias e várias e várias marcas. E esse metalizado vem combinando muito com as bolsas metalizadas. E é claro que essa tendência iria continuar. Afinal de contas, metalizado tem tudo a ver com os anos 2000. E os anos 2000 estão de volta. E é claro que a presença de bolsas metalizadas, sapatos metalizados. Muito forte a tendência do prateado. Mais até mesmo que o dourado. Eu acredito que o prateado tem muito mais cara de anos 2000. Daquela coisa futurística, né? Do que o próprio dourado. Mas você pode sim optar pelo metalizado dourado. Caso você prefira ele. Não tem problema nenhum. Inclusive, a gente está vindo de uma tendência de metalizados coloridos. Então, é só escolher o metalizado que mais combina com você. Tá, meninas? Eu acho que o metalizado mais para o prata. Tem uma cara mais futurista. E o metalizado mais para o dourado e para o cobre. Pode ser usado em composições mais borrô. Composições um pouco mais étnicas. Combinam muito com esses tons mais quentes. Vale lembrar que o metalizado, dependendo da forma como você usa, pode até mesmo substituir o nude. Mas aí vai ser em um sapato um pouquinho mais discreto. E funciona a mesma regra do brilho. Você pode fazer uma composição super simples, super neutra. Camiseta branca. Calça jeans. E colocar esse metalizado com um toque a mais. Algo que chame a atenção. Tá querendo investir no metalizado, mas tá com muito medo de ser aquele sapato que você não vai ter coragem de usar? Vai de escarpão metalizado. Dourado ou prateado. Porque esses vão funcionar muito bem e são sim um pouco mais discretos. Você também não precisa pegar aquele metalizado super cromado que você vai ver de distâncias, quilômetros de distância. Você pode investir no metalizado que seja um pouco menos brilhante, seja levemente fosco, sabe meninas? Porque esse também passa mais fácil. Então a gente fala aqui muito de moda, mas eu gosto de trazer essas sugestões pra você conseguir aplicar essa arte da moda que a gente adora no seu dia a dia sem se sentir desconfortável. Então vai nesse escarpãozinho metalizado porque funciona muito bem, fica perfeito, você não vai se arrepender. Número 9 são as fivelas. E aqui as fivelas aparecem como personagem principal independente do tipo de sapato. Então a gente vai ter muita fivela. Desde botas que tem várias e várias e várias fivelas, até mesmo um sapatinho, um escarpão que tenha uma fivelinha em cima. Então você vai ter uma infinidade de modelos. Eu sei que esses sapatos com fivelas já bombaram há um tempo atrás e eles, é claro, iriam voltar. Então você com certeza vai encontrar até mesmo em brechó vários sapatos que tenham essas várias fivelas. Eu tinha inclusive duas botas que eram lotadas de fivelas, mas infelizmente elas eram de uma qualidade um pouquinho duvidosa e não duraram nada. Justamente por isso eu falo pra vocês investirem em peças que duram. Afinal de contas, olha o desperdício. Tinha duas botas cheias de fivelas de cima a baixo e agora não tenho nenhuma porque a qualidade era bem ruim. Desconfiem de preços muito baratos, tá meninas? E aí perdi essa oportunidade, mas vou poder investir agora para o inverno de 2024 em novos sapatos. Esses sapatos apareceram onde? Pra você dar aquela pesquisadinha depois. Apareceram na Chloé, Mil Mil, Moschino, óbvio que aparecem na Moschino, Burberry, entre outros. Então você pode pesquisar aí também como sapatos com fivelas e com certeza vai estar em alta. Vale também a mesma diquinha que eu dei pra quê? Pra laço, a mesma dica que eu dei pra flor. Você pode pegar um sapato que você já tem, uma bota que você já tem e aí você estiliza. Você coloca as fivelas, você leva no sapateiro se você não conseguir fazer em casa. Leva no sapateiro e fala assim, meu querido, eu quero colocar uma fivela aqui em cima. Tem como? Porque pronto, você já revitalizou o seu sapato, aproveita, troca o saltinho, dá ali uma pintura no sapato. Quando o sapato é de boa qualidade, a gente consegue fazer esse Paranauê e aí a gente consegue usar ele por muito mais tempo. Então por que não fazer esse truquinho? Você economiza e ainda fica super dentro da moda, que são duas coisas que a gente ama, né meninas? E a bota cowboy, essa bota é aquele negócio assim, ame ou deixa? Porque eu sei que muitas mulheres gostam e muitas mulheres não gostam, acham muito exagerada. É inegável que é tendência. Já vem de um tempo, a gente já teve a presença da bota cowboy no último outono e inverno e é claro que a gente ia ter a presença da bota cowboy agora, principalmente porque tá fazendo parte de várias estéticas, entre elas costar o cowgirl, então com certeza ela iria aparecer. Como que você pode usar essa bota de cowboy? Vários tipos. Eu diria pra você que é uma mulher um pouco mais discreta? Vai numa bota de cowboy preta, vai numa bota de cowboy marrom. É mais fácil de usar, é mais prática. Inclusive eu acho que a preta é aquela bota que você consegue usar com praticamente tudo. Então se você tiver na dúvida, bota de cowboy preta. Ah, eu sou uma mulher mais criativa. Aí você se joga, você pode usar uma bota de cowboy metalizada, pode usar vermelha, amarela, verde, a cor que você preferir. Uma dica que eu vou dar, deem uma atençãozinha a mais para as botas que trazem um ar um pouco mais marrom, um pouco mais terroso, botas que combinam principalmente com aquele estilo mais borrô, botas que tem ali algum detalhezinho com franja. Acho que essas elas emulam muito bem essa coisa do inverno, essa coisa principalmente do outono 2024, e vão combinar muito com as cores do outono 2024, já que a gente teve também ali o aparecimento de tons um pouco mais terrosos. Se eu não me engano foi principalmente na Hermès, que eu vi tons assim um pouco mais terrosos e achei belíssimos. Então se você prefere essa coisa um pouco mais borrô chique, eu super recomendo que você invista em uma bota mais assim, que seja marronzinha, que tenha uma franjinha, porque com certeza você não vai se arrepender se o seu estilo for esse. Número 11 são as botas que vêm ali abaixo do joelho. É claro que essas botas iriam aparecer, afinal de contas são botas um pouco mais tradicionais, botas que nunca saem de moda, e elas vão aparecer principalmente lisas, ou seja, sem muitos elementos, sem muitas informações. Elas podem ter ali um leve franzidinho, você vai encontrá-las principalmente em tons mais neutros, como branco, off-white, preto, marrom, apareceram em vários desfiles, como viveta, como Michael Kors, então pode ir sem medo nesse tipo de bota. Minha dica é que você se pergunte o que você está querendo buscar com essa bota. Se você gosta de parecer um pouco mais alta, vai de bico mais fino. Se você gosta de um visual mais menininha, mais delicado, você pode ir de bico mais redondo. Mas cuidado para não ficar parecendo muito uma galocha. E esse efeito de galocha acontece quando a gente pega uma bota que é muito larga, muito solta na nossa perna. Então, pega uma bota que seja mais ajustadinha, bem feitinha, porque vai funcionar melhor. Se você estiver na dúvida, vai também nesses tons mais neutros, porque eles nunca saem de moda. E é claro, sapatos de boa qualidade. Afinal de contas, a gente quer que essa bota esteja ali bombando demais para o próximo inverno também. Outra tendência que vem muito forte é a questão do sapato vermelho. Comentei com vocês um pouco sobre a Mary Jane vermelha, o quanto ela iria aparecer, mas nós vamos ter os mais diversos tipos de sapato vermelho. Eu tenho trazido essa tendência e já apareceram pessoas falando assim, gente, eu não sei de onde tirou isso e tudo mais, mas apareceram muito. O vermelho, meninas, vem como um ponto de cor. Ele vem principalmente em sapatos e bolsas. Então, você que quer dar um ar um pouco mais fashionista para a sua composição, pode escolher um sapato vermelho. Se você não se dá bem com o vermelho, como eu não me dou bem, não funciona muito comigo o vermelho, você pode trocar ele pelo vinho, porque provavelmente você é de uma cartela mais fria, como é o meu caso. E aí o vermelho realmente vai parecer esquisito, vai parecer que aparece primeiro do que você. Nesse caso, você pode optar pelo vinho. Inclusive, falando um pouco de cartelas, as cartelas frias são, digamos que, boa parte da população brasileira. Então, se você tiver na dúvida entre vermelho e vinho, vai no vinho, porque é mais certeiro de ele te valorizar. Esse sapato vermelho pode ser qualquer um. Então, pode ser mel e higiene, sapatilha, bota, pode ser o que você quiser. E a ideia realmente é destacar essa peça. Então, se você não quer comprar um sapato que apareça, não compre o sapato vermelho. Se você quer comprar um sapato que apareça, esse destaque, invista no sapato vermelho. E falando numa tendência que pode ser um pouquinho estranha para algumas pessoas, nós temos a tendência do pelinho. Então, a gente vai ter um pelo que pode ser tanto mais baixo quanto mais alto. Apareceram em desfiles como la Johnson, Gucci, e você pode escolher dentro do que você prefere. Pode ser desde aquele pelo realmente bem comprido que vai destacar, tá, meninas? Vai aparecer, vai criar um visual mais chamativo, mais diferentão, como também pode ser um sapato que tem um pelinho um pouquinho mais baixo ali, que você quase não consegue ver. De qualquer forma, eu acho esses sapatos muito interessantes para trazer uma cara um pouco nova. A gente sempre quer aquela peça que é uma peça diferentona, aquela peça que a gente fala assim, não, essa peça que caracteriza esse ano, ela traz uma novidade, e sem dúvida, esses sapatos com pelos foram aquela surpresa. Foram aquela coisa que apareceu, assim como bolsinhas que também vão ter pelos, vão ter pelúcias. É claro que a gente sempre vai dar aquela preferência para pelos e pelúcias sintéticos, né, meninas? Mas gostaria de destacar que essa, sem dúvida, é uma tendência muito forte agora para o inverno 2024. E se você gosta de tendências, você vai adorar o vídeo onde eu falo 100 tendências para o verão 2024. Será que você sabe todas? Quer descobrir? Então clica nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Te espero lá! Tchau!